Olá amigos seguidores do Coisas de Timbaúba, estou aqui na rua de Goiânia, ao lado do Sandro. O Sandro é o criador de artes com pneus aqui na cidade e a gente vai bater um papo, vai conversar um pouco com o Sandro. Sandro, me fala o seguinte, quando surgiu a ideia de criar esse evento tão bonito que são artes com pneu? Começou o seguinte, era um matagal muito grande aqui, cobria até uma pessoa em pé aqui, um matagal, tinha um ponto de lixo. Aí começou eu e um colega meu ali, Ademasso, toda noite a gente ficava até 8 horas da noite limpando o mato, limpando o mato. Surgiu a ideia de plantar essas mudas de planta aí, essas fruteiras. E o pneu a mulher fez assim, Sandro, faz uma xícara para botar ali, aí eu, rapaz, vou fazer isso não. Aí ela forçando, eu fiz a xícara, fiz a xícara, vim fazendo outras coisas, outras coisas e fui criando, né? Fui criando ideias, ideias, tem mais coisas para acrescentar, só que é devagarzinho que não tem apoio, né? É, com certeza. Agora conta para mim, onde é que vocês arrumam o material para fazer esse trabalho tão bonito? Porque eu sei que esse trabalho, ele não é fácil e o material também é um pouco difícil, né? Conta para mim aí, como é que você faz para arrumar o material? Alguns vizinhos aqui, alguns vizinhos aqui cederam um cimento, alguma rua ali cederam cimento, alguns cederam tinta, tá entendendo no começo, aí tem um pedreiro aqui que me ajuda a fazer um cimentado, Jurandir Pedreiro aqui na frente, que me ajuda a fazer esse cimento lá, essa parte de cimento. Isso aqui, esse local antes, Sandro, era o que? O que acontecia aqui nesse local que hoje está com vida? É, como eu disse, era todo dia carniça jogada ali, gabiru, era um matagão muito alto, tá entendendo? Aí era um mau cheiro. É, mas assim, antes, você sabe que o movimento aqui em termos de lixo, de sujeito e de mato e de animaizinhos, roedores, como ratos, eram maiores. Poxa, o número de gabiru aqui fazia festa aqui, correndo, acabou-se, acabou-se, nessa parte aqui da gente, 100%, acabou-se. Os gabiru atravessavam a rua aqui, um atrás do outro de fila, acabou tudo. Pronto, aí você fez essa parte aqui, que deu vida a essa área, mas deu para observar o seguinte, que aqui, pessoal, ainda tem, dá para observar que aqui ainda tem uma parte que tem lixo e tem muito mato. Pronto, justamente, aquela prática lá, um dos gabiru está se acumulando ali, que a gente pretende, junto com a Secretaria aí do Meio Ambiente, o Prefeito, tentar tirar aquele lixeiro ali, que o Prefeito já esteve aqui, prometeu também isso aí, tá entendendo? Aí o secretário dele veio aí, já bateu o foto, aí a gente está esperando uma ação aí. Aí, faz parte do projeto a retirada do lixo que está ali, né? Esse lixo aí está realmente incomodando, porque você recebe muito turista aqui. Eu percebo que quando eu passo aqui, eu percebo que os ciclistas, não só os ciclistas de Timbaúba, como de outra cidade, eles passam por aqui, tiram foto, fazem o material, fazem todo o registro, né? Então, para que esse pessoal chegue até o teu recinto aqui, até esta obra de arte, precisa estar bem organizado, bonito e limpo. Acima de tudo, a limpeza, né? Certo, quer dizer que a calçada, sim, essa calçada já tem um projeto para ela. Tem, tem, tem. Está prometido que essa calçada vai sair, aí a gente está esperando. Houve uma promessa aí do pessoal da política local em cumprir essa parte da calçada. A iluminação tapecara aqui à noite, a tapecara escura. Está escura à noite. Está escura à noite, foi pedido também. O secretário já mandou essa semana ver duas pessoas lá dele, mediu aí o espaço da esquina para essa praca, para ver quantos postos vai pegar, se três, se quatro, para dar uma vida aqui na rua. Certo. Agora, conta para mim. Para quem tem um dom, tudo é fácil. Mas conta para mim qual foi a arte que te deu mais trabalho. A arte que deu mais trabalho aqui, o tanque aqui. O tanque de guerra, que a gente vai mostrar daqui a pouco. O tanque de guerra, ele é meio complicado, que leva a solda também, tem que ter uma, para segurar os pneus, a ferragem para segurar os pneus. Sim. E conta para mim agora o seguinte, qual a arte que tu tem aqui, que é a mais recente, aquilo que é novo aqui na área? Entrou agora no carnaval, entrou esse boi, e esse macaquinho entrou essa semana. O macaquinho e o boi de carnaval, pessoal, é a novidade aqui, dessa área aqui na rua de Goiânia, onde tem um local totalmente revitalizado, totalmente revitalizado, com essa terra de zanato lindo, esse bonito trabalho com pneus usados. A gente vai falar agora com o Sandro sobre a arte mais difícil, né? Aqui ele encontrou um pouco de dificuldade a mais. Sandro, quer dizer então que o tanque de guerra foi a arte que teve mais dificuldade? Mais dificuldade, porque tem muito, leva muito trabalho para ela, porque tem que prender o pneu aqui, entendeu? Tem que prender o pneu com ferragem, prender todos na solda, aí precisei de uma ajuda de um colega meu para dar uns pingos de solda também aí, né? E essa esteira aqui, eu queria botar de trator, mas a ferramenta para cortar é ideal, para cortar um pneu de trator é muito difícil. Aí eu coloquei o pneu normal mesmo para fazer a esteira do tanque. Esse material aqui do tanque aqui, já foi um colega que arrumou uma máquina de lavar antiga, aí já veio a ideia na cabeça. Esses pneus de caminhão consigo na borracharia, essa tampa de cima aqui é uma tampa de antena, entendeu? Uma antena da UI. Aí a gente vai montando o esquema aí. Então, assim, dá para observar o seguinte, que a arte com pneus usados não é só com pneus usados. É o pneu, agora o tanque teve que levar os ferros para prender, né? O resto aqui é tudo no pneu. Então, Sandro, me fala o seguinte, eu observei que aqui, nesse teu local aqui, de obras, de obras de artes com pneus usados, também cheguei a encontrar árvores frutíferas. Conta para mim, onde o senhor encontrou, conseguiu encontrar as mudas para essas árvores de frutas e qual o tipo de árvores que tem aqui? Mudas, algumas pessoas trouxeram uma mudinha pequena para a gente, como a acerola, outras a gente comprou também. Aí a gente tem aqui o abacate, a gente tem o jambi, a gente tem a manga, a espada e a rosa, a gente tem a acerola, né? A espécie da acerola, a gente tem o pé de rumã, a gente tem a graviola, a goiaba, vários tipos de fruta aqui. Falta mais, porque o espaço é pequeno. Aí a gente pretendia, um dia, quem sabe, né? A gestão cobrir um pedaço daquela valeta para a gente ir mais para frente. Entendi. No caso, aqui, é um sítiozinho, uma chacrazinha, né? Porque todo tipo de frutas cítricas, elas já estão plantadas aqui. Agora me conta, Sandro, um dia essas plantas vão dar os frutos, né? Não vai ter algum problema não com essas frutas? Algum garoto, alguma pessoa jogar pedras para tirar o fruto do lugar e não pode prejudicar a tua arte, que está tão bonita e tão trabalhosa? Não tem não, porque aqui sempre a gente vai deixar as pracas. Estando maduro, qualquer um chegando, pedindo, vai tirar. Não é verde, a gente não vai deixar jogar pele, porque está todos os moradores de olho, tá entendendo? Aí, no caso aí, chegou, estando madura, pega. Verde, ninguém vai deixar pegar. Porque eu acredito que as pessoas vão tomando consciência do espaço, né? Tem mais outros projetos também, que a gente pretendia também, a limpar esse muro aí, que foi pedido ao diretor do Erento aí. Ele está pintando já. Ele prometeu mandar os alunos fazer umas paisagens aí nesse muro para dar mais vida aqui também. Aí a gente está esperando todo esse... É um trabalho de comunidade. O senhor faz aqui todo o trabalho, né? Todas as artes, mas a comunidade, ela se encarrega em ser... Uma boa parte da comunidade, ela se encarrega em seus vigilantes, né? Isso tem as plaquinhas... Tem uma meia dúzia de gente que... Tem uma meia dúzia de gente que colabora. E essas palmeiras? Qual o tipo de linhagem dessas palmeiras? Essas palmeiras aqui, foi porque na época que eu estive em DSC, eu disse para a Demácio, a Demácio mora ali, aí eu disse para a Demácio, a Demácio era bom que a gente passasse aquelas palmeiras. Eu falei, eu tenho umas mudas ali. Aí, inclusive, ele trouxe um bocado de muda, trouxe até passando da quantidade de muda. Segundo o Demácio, ele falou que essa palmeira é indiana. A palmeira é indiana. Ela vai 4, 5 metros para a área somente. Aí, no caso, é justamente... É eu e ele que, no momento, está limpando esse mato por aqui, por dentro das fronteiras aqui, ali em cima da linha. Está vindo? Aí tem esse apoio aqui da prefeitura, que mandou o secretário, mandou os meninos virem aqui. Amanhã estão para vir terminar aqui. E essa calçada daqui, do lado de cá. Aí é isso aí. Está vendo? Quantas mudinhas dessa palmeira indiana existe aqui? Rapaz, eu acredito que aqui tem um total de 18 a 20 na fila aqui. Todas as doações da mesma pessoa ou outras pessoas também? Não, não. Tudo é de máximo. Quem trouxe foi de máximo. E tem três maiores ali, que foi Lula Postino. Lula Postino que me deu. As três maiores. Certo. Que estão no lado de lá, não é isso? É. As três maiores. Então, pessoal, olha só. Esses pneus aqui serão todos pintados, todos de branco. O local vai ficar com uma vida. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. É que bem aqui ao lado, de todo esse trabalho do Sandro, tem esse lixo aqui. Aqui, o cheiro é imenso. É um cheiro muito forte. É o que está afastando as pessoas de vir até aqui. Ali na frente, o espaço bem bonito. E aqui, esse lixo. É um contraste muito triste, que infelizmente... Mas o próprio Sandro já falou que tem esperança que esse lixo seja removido para uma outra parte da comunidade, para ficar longe aqui do espaço das artes com pneus usados. e aí Amém. 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 Amém.